Fala galera, aqui quem? Fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada no vídeo de hoje vou falar algumas novidades e teorias aí do Fortnite Battle Royale Mas antes eu quero falar sobre a atualização que vai ter amanhã Ela foi anunciada agora há pouco, olhem só o que eles colocaram lá no Twitter oficial do Fortnite Atenção marujos, a atualização da versão 8.11 chega aos nossos portos amanhã, 20 de março, às 6 horas no horário de Brasília Durante esse tempo nós iremos atualizar nossas ferramentas sociais Então vocês talvez notem algumas irregularidades nas suas listas de amigos e opções de grupo até que ela tenha terminado Então fique ligado aqui no canal amanhã porque eu vou trazer todas as novidades aqui para vocês Esse update provavelmente não vai ser tão grande assim, não é tão importante, mas de qualquer forma eu vou estar atualizando vocês, certo? E rapaziada, outra novidade bem interessante é sobre o pacote inicial Ontem no vídeo eu falei sobre esse novo pacote inicial que tem a skin rara da Laguna, envelopamento de abacaxi e também uma mochila e obviamente mais 600 V-Bucks Assim como todo o pacote inicial Esse pacote ontem se encontrava disponível em várias regiões e ele já está disponível pelo que eu sei no Xbox para você estar comprando, custa 5 dólares Mas não é isso que eu quero falar aqui nesse vídeo, eu quero falar sobre o pacote que foi vazado ontem Lá no Xbox eles colocaram o seguinte na descrição desse pacote Fortnite Lava Legends Pack Eles não colocaram que é o pacote da skin da Laguna, o pacote inicial Eles colocaram o pacote das lendas de lava Isso lembra muito o pacote das skins lendas congeladas Que teve na temporada passada aí da skin do Corvo, da Cavaleira Rubra e também do Anjo Congelados Aquele pacote custava 25 dólares, então é bem provável que nessa temporada teremos esse pacote que se chama lendas de lava Já que na temporada passada teve o tema de neve, skins congeladas Agora temos o vulcão como o tema principal dessa temporada Então é provável também que tenhamos esse pacote das skins lendas de lava Mas eu espero que não sejam as mesmas skins, tá ligado? Tipo o Corvo, a Cavaleira Rubra e o Corvo novamente, porém da versão de lava Espero que sejam outras skins, assim fica mais diversificado e mais legal E o que a gente pode falar sobre esse pacote é que nos arquivos do jogo já foi encontrado um envelopamento que se chama Magma É um envelopamento animado da categoria épica E muita gente está falando que esse envelopamento pode fazer parte desse pacote das skins lendas de lava O que é bem provável também, mas as skins por enquanto não foram vazadas Pode ser que depois do update de amanhã, essas skins sejam encontradas nos arquivos do jogo Mas de qualquer forma, se tiver outra novidade sobre esse pacote, eu vou trazer aqui no canal para vocês Por enquanto não é apenas o nome dele foi vazado E rapaziada, outra novidade que eu queria compartilhar aqui com vocês é sobre os aviões Eu falei em um vídeo recente que os aviões podem estar voltando ainda nessa temporada Eles foram removidos no início dessa temporada 8 Mas é provável que eles voltem até mesmo antes da metade dessa temporada Muito, muito em breve mesmo Porque olhem só, recentemente um streamer estava jogando uma partida normal E ele acabou encontrando dois aviões aí na sua partida Lá perto de cabana solitária do lado do posto avançado de expedição Onde os aviões ficavam uma vez quando eles estavam ainda no jogo E tipo assim, agora os aviões tem aquele medidor de combustível Que eu já falei sobre isso em um vídeo também Que a Epic está tentando colocar essa função de combustível nos veículos Nos arquivos, apenas a função de combustível foi encontrada nos aviões Ou seja, galera, os aviões podem estar muito próximos de retornarem no jogo Porém, com essa parada de combustível Ou seja, você não vai conseguir ficar a partida inteira voando com seu avião de Buenas Você terá um tempo limite para estar utilizando ele Mas ainda não se sabe se essa função de combustível será adicionada nos outros veículos também A bola do hamster, por exemplo, pra mim não faz sentido ela usar combustível Já que você se movimenta através da desempuxadora que tem nela Mas os aviões com combustível será muito melhor e muito mais equilibrado Eles foram removidos no início dessa temporada Porque a galera achava muito apelão Você podia ficar a partida inteira voando no mapa, tá ligado? Até alguém destruir seu avião Mas com essa função de combustível adicionada neles Ficará muito mais balanceado E você poderá ficar apenas um tempo limitado com eles no ar É claro que a gente não sabe como vai funcionar Mas pelo que parece, ficará muito mais balanceado quando ele voltar no jogo dessa forma E assim como qualquer outro item que é removido no jogo Porque a galera considera apelão Ele volta bem mais nerfado, bem piorzinho, melhor dizendo Por exemplo, o misto ter ligado foi removido do jogo no início do ano passado Porque a galera achava um item muito apelão E ele acabou voltando meses depois muito mais nerfado, né? O dano muito menor E não foi um item mais tanto utilizado Por isso eu acho que se o avião voltar no jogo Não vai ser tão ruim assim como a galera está pensando Mas de qualquer forma eu quero saber a opinião de vocês a respeito disso E eu espero que quando o avião voltar realmente É porque balanceie da melhor forma possível Porque eles eram extremamente apelões na temporada passada E outra parada que envolve veículo É sobre o helicóptero misterioso, né? Esse helicóptero, mano, apareceu no mapa Lá perto do vulcão, né? Naquela selva e tudo mais Lá no norte do mapa E olhem só esse desenho criado pelo usuário Sia Wood Ele fez, mano, os locais que esse helicóptero está se movimentando, né? Pelo mapa Ele começou, né? Lá perto do vulcão Como eu disse, lá no norte do mapa Depois ele ficou bem perto de Cabana Solitária Logo em seguida ele ficou numa montanha bem do lado da pista de corrida E agora ele se encontra em outra montanha No bioma de deserto E pelo que dá pra perceber Ele está dando volta pelo mapa Está custeando a ilha, né? Do jogo Passando só pelos cantinhos e tudo mais Então é provável que ele vai se movimentar ainda nos próximos dias Passando sempre, né? Pelas bordas da ilha Ali depois em Cidade da Sorte Aldeia Alegre Galpões Gelados Margens e Snobes Até dar a volta inteira, né? E vamos ver o que ele vai fazer nessa temporada Porque com certeza ele está envolvido, né? Na história dessa temporada 8 Deixe aí embaixo nos comentários a sua teoria E outro assunto que envolve veículo, vou dizer assim É sobre o canhão pirata Ontem no Reddit O usuário Krillin Aiza Sayan Acho que é assim que se fala, não sei Ele publicou um vídeo Em que ele consegue, né? Andar em cima de uma bola de canhão Olhem só esse vídeo Como deu pra perceber Ele fez utilizando aquela tática da bazuca Em que você fica em cima de uma escada E seu amigo dá o tiro de baixo Não é tão simples fazer utilizando o canhão pirata E seu personagem fica bugado na bola de canhão, né? Fica quicando em cima dela Bem engraçado Mas é uma tática bem divertida Tenho certeza que muita gente vai fazer algumas plays bem bacanas Utilizando isso aí Então fique à vontade, né? Para se divertir, né? Fazendo essa nova técnica Que foi compartilhada ontem E já tem muita gente praticando E por fim, gurizada O último assunto que eu separei aqui no vídeo de hoje É uma curiosidade do Fortnite na China Para quem não sabe Lá na China eles tem um Fortnite da versão própria deles É diferente da versão que praticamente o resto do mundo usa, tá ligado? E olhem só o que diz essa notícia Fortnite Na China existe um jeito de todos os jogadores vencerem uma partida No Reddit, o usuário da Spectrum Laser Publicou um post afirmando Que após 20 minutos de partida Todos os jogadores que ainda estiverem vivos no mapa Vencem um jogo E ele colocou um print Que tipo assim, dá pra ver que lá em cima Tem 5 jogadores vivos no mapa ainda E ele tá jogando apenas com um amigo Então ou é modo dupla Ou é no modo esquadrão Mesmo que for no modo esquadrão essa partida Tem mais de 2 grupos vivos, né? Ou seja, em uma partida normal No nosso Fortnite que a gente conhece Não tem como isso acontecer E não é aqueles modos por tempo limitado, tá ligado? Não é modo equipe tumulto Ou qualquer outro tipo de modo É um modo padrão como dá pra ver E tem mais de um vencedor No caso mais de um grupo vencedor, né? Se for no modo esquadrão ou no modo dupla De acordo com outro usuário Paper Pizza 2 Há dois motivos para que o jogo simplesmente acabe aos 20 minutos Premiando todos os players vivos com a vitória Eles, a Tencent Tiveram um grande problema Tentando popularizar o jogo na China Por causa da competição que há com outros jogos Battle Royale Principalmente o PUBG O servidor chinês era novo Mas estava cheio de streamers E jogadores experientes Que jogavam em servidores internacionais E isso fazia com que novos jogadores Fossem destruídos pela experiência De outros jogadores O que se tornou um grande problema Eles tentaram fazer várias coisas diferentes Para atrair novos jogadores E este foi apenas um deles Explicou, né? O usuário Então, tipo assim, manos Quando você está jogando uma partida lá no Fortnite da China E chega em 20 minutos de jogo A partida acaba na hora E todo mundo que está vivo vence É um negócio bem estranho Porque a partida solo que eu jogo de vez em quando Chega a durar tipo 25, 26 minutos E quando chega nos 20 minutos Tem mais de 10 jogadores vivos Então pensa Devem ter muitos vencedores por partida Essa foi uma estratégia para atrair novos jogadores E foi uma estratégia bem interessante, né? Estranha ao mesmo tempo Mas é bem interessante para os jogadores novos Porque, querendo ou não Quem começa a jogar o jogo hoje Não gosta de perder toda hora E quando chega no final da partida Mesmo que não mate ninguém Acaba vencendo E acaba, né? Querendo jogar o jogo cada vez mais Apenas vencendo dessa forma É uma curiosidade, né? Que eu achei bem interessante E eu queria compartilhar aqui com vocês Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Deixem embaixo nos comentários A sua opinião sobre os assuntos Que eu falei aqui no vídeo de hoje Sobre o avião, né? Estar voltando no game muito em breve Mas é provável, né? Que ele volte com esse sistema de combustível E estará muito mais equilibrado Mas eu quero saber a opinião de vocês Se vocês, né? Estão esperando que ele volte no game Ou não E também comente sobre essa curiosidade, né? Do Fortnite chinês Se você já conhecia essa curiosidade Deixem embaixo nos comentários E se você gostou do vídeo Deixa o like Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E fique ligado Porque amanhã de manhã Eu já vou trazer todas as novidades, né? Do patch 8.11 Que irá acontecer, né? Aí no Fortnite E mande esse vídeo para seus amigos Para eles ficarem sabendo dessas novidades E também para aquele seu amigo, né? Que adorou o pacote das lendas congeladas Para ele ficar sabendo, né? Que é possível que nessa temporada Eles lancem o pacote das lendas de lava Então é isso, galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falôs E eu fui!